Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na 15ª aula, um total de 38. Estamos chegando a metade do nosso, entre aspas, curso Express, projeto Banrisul Express 2015. Quando eu digo Express é porque as minhas aulas são baseadas em questões de concursos da sua banca anteriores. E aí a gente consegue saber a tendência da banca e também acertar muitas questões no seu concurso no dia. Essa próxima questão está aqui na descrição desse vídeo do YouTube, assim como no blog do Matemadicas, ok? Não deixe de se inscrever no canal no YouTube para que você não perca mais nenhuma dessas questões e aulas. Temos vídeos às terças e quintas, mas como o seu concurso vai ser em dezembro de 2015, durante as semanas que vão anteceder ao seu concurso vai ter bastante aula, ok? Agora eu vou disponibilizar na tela essa questão. Pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução aqui comigo, que eu dou bastante dica e a resolução em si, claro, né? E aí, conseguiu resolver esse problema? Ele é um pouco confuso na hora da compreensão do texto. Mas eu vou te dar uma dica, é o seguinte. Antes de ler, eu vou te passar a dica. Quando a gente lê algo desse tipo, sobre o preço de custo... Ou, quando a gente lê sobre... Ou, quando a gente lê essas duas frases, assim, em algum problema, sobre o preço de custo, sobre o preço da venda, isso acaba enroscando a nossa cabeça, porque a gente nunca sabe onde que vai o nosso 100%. E é através de uma regrinha de três que a gente resolve esse problema. Pensa assim, a gente tem o valor de compra... E o valor de venda. Quando a gente fala preço de custo é porque foi a compra, né? E o valor de venda vai ser na venda, não tem problema. E aí nós temos o valor em si... E a porcentagem, que ele fala se teve lucro ou prejuízo, a gente tem uma ideia de como saber. Então vai ser o seguinte. Vamos ler o problema e adotar uma dica pra vocês aqui. Qual é o valor de custo, o valor do custo de uma mercadoria? Então, qual que é o valor que a gente quer aqui? Não é o valor da compra? Então já vamos colocar aqui o valor de custo de uma mercadoria que foi vendida por R$ 550. O valor de venda, vocês estão vendo aqui, o valor de venda, R$ 550, com margem de lucro de 10% sobre o preço de custo. Ele não disse isso aqui sobre o preço de custo? Então você vem aqui e coloca assim, risca o sobre e coloca o põe. Aí você vem aqui, no preço de custo, ou põe no preço da venda. Mas põe o quê? Coloque o 100%. Então vai ficar o seguinte. Vamos ler pra você ver como é que entra essa dica aqui. Qual é o valor de custo? Olha aqui comigo. De uma mercadoria que foi vendida por R$ 550, com margem de lucro de 10% sobre o preço de custo. Então, o preço de custo, onde que vai o 100%? Põe no preço de custo. Onde está o nosso 100% aqui? Está na compra ou custo. Então o 100% vem aqui. Agora a gente tem que ver o que ele disse, se teve lucro ou prejuízo. Ele disse que teve um lucro daqui pra cá que está faltando um valor, que vai ser uma regra de 3. Vai pensando, acompanhando o raciocínio comigo, que é bem mais simples pensar assim. Como é que a gente tem um lucro daqui pra cá? Se a gente comprou por 100, a gente tem que vender por... Pensa aí. 110. Ok? Então a gente teve um lucro daqui pra cá. De 10%. Ok? Agora a gente faz uma multiplicação em cruz. E a gente vai achar o valor de custo. Ou o valor de compra. Tanto faz. Vai ficar 110 vezes C, igual a 550, vezes 100. Vou passar esse 110 dividindo, porque ele está multiplicando o valor de custo. 550 vezes 100, dividido por 110. Vamos simplificar o que a gente consegue. Vai ficar... Esse zero vai embora com esse. E também dá pra simplificar aqui em cima e aqui embaixo por 11. 11 dividido por 11 dá 1. 55 dividido por 11 dá 5. E aí sobrou pra gente aí... 5 vezes 100. 5 vezes 100 é 500. E 500 é o nosso valor de custo. E isso está na alternativa D. Ok? Espero que você tenha entendido essa dica aqui. Porque sempre que cai esse tipo de problema, dá um nozinho na nossa cabeça. Mas pensa dessa maneira. Quando tiver escrito sobre o preço de custo ou sobre o preço da venda, a gente risca o sobre na nossa cabeça e fala assim... Coloque no preço de custo ou coloque no preço da venda. O quê? O 100%. A gente não colocou o 100% na venda? Se tivesse... Ou melhor, na compra. Se tivesse escrito sobre o preço da venda, a gente colocaria o 100% aqui. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa dica. Caso vocês não tenham entendido, volte o vídeo ou deixe aqui na descrição, nos comentários, que eu respondo pra você a sua dúvida. Ok? Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal pra acompanhar as próximas questões e aulas. Pra que a gente vá bem nesse nosso concurso da Banrisul. Compartilhe esse vídeo, dá aquele joinha e vamos aprender a matemática de uma forma muito mais tranquila. Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!